Esses dias eu tava falando com o meu irmãozinho, que é o teu irmãozinho mais novo, e aí eu pedi pra ele editar uns vídeos pra mim, assim, ah, normal, assim, abri o Premiere. Fácil, é. Mais um dia, mais um dia em São Bernardo, do campo, é, mais um dia normal. Tranquilidade, é. O que é esse moleque? Esse dia eu cheguei lá e tava lá, ô mano, chega aí, vai mostrando assim, ó os bonequinhos que eu fiz aqui, bonequinho? Bonequinho que cê fez? É, bonequinho. Mano, moleque modulando os bonecos 3D, tá ligado? Do software, assim. É, aí já é punk mesmo, é. Mas bicho, o que cê tá fazendo? Não, eu tô fazendo aqui pra, pro, tá fazendo, passando tempo, é tipo o desenho nosso, tá ligado? O desenho nosso, antigamente, tá desenhando, é, modulando 3D, eu falo, caramba, bicho. E principalmente essa parada de modular coisa em 3D, cara, isso é um negócio que o cara ganha aqui, acho que uns 100 dólares por hora ou mais pra fazer isso aí, é, são assim, habilidades avançadas. Muita demanda e pouco profissional, né? É, que coisa difícil, tem que, bastante, tem que aprender, né, não é fácil. Pô, e pior que eu, eu tive essa conversa com meu pai quando eu vi essa parada, porque eu fiquei de cara, sabe? Porque minha esposa faz essa parada lá na firma e quando eu tenho que contratar profissional, é sempre um BO, tá ligado? É sempre um BO, porque justamente por causa disso, tem que ser pessoas que saibam a parada, tá ligado? Tem o know-how da parada e é difícil achar. A maioria já tá empregada, enfim, muita demanda com pouco profissional lá. E o meu pai, ele tá, tipo, chegando a 70 anos, tá ligado? Ele teve, tipo, um irmãozinho com, acima dos 50 já, tá ligado? É o segundo casamento dele e tal. E aí eu cheguei pra ele assim, falei, pai, você tá vendo o que o moleque tá fazendo ali? Aí, não, ah, o bonequinho ali tá brincando, tal, não sei o quê. Eu falei, puta merda, mano, como é que eu vou explicar pro meu pai que isso é como se fosse, sei lá, datilografia 3.0 da época dele e que, tipo, o moleque tá fazendo isso brincando e que tem, tipo, muita demanda. Só que aí já vem aquele pensamento de, putz, o moleque precisa fazer uma faculdade de direito pra assumir o escritório, sabe? Aí tem que ter um monte de construção, assim, que é aquele embate de geração, né? Você precisa explicar tanto pro moleque que aquilo é valioso pra ele, quanto pro velho que aquilo é valioso pro moleque, sabe? Com certeza. Mas ele não consegue ver isso porque, pô, ele não deve ter paciência, assim, pra... Eu não sou pai, sabe? Mas é uma coisa que eu penso muito, assim, de ter filho. É isso, assim, pô, será que eu vou ter a paciência de acompanhar aquela geração, sabe? De olhar lá no... Pô, olhar no computador, o que que esse moleque tá fazendo? Pô, existe um universo. Pô, o moleque tá jogando lá, tá jogando joguinho. Existe o universo do eSports. Tipo, isso é uma profissão. Isso pode ser uma profissão. Será que esse moleque é muito bom nesse jogo? Pô, pra eu só saber se esse moleque é muito bom nesse jogo, eu preciso entender sobre esse jogo. Será que eu tô com disposição, a essa altura do campeonato, a deixar de gostar de entender o futebol, pra entender o Free Fire? Pra entender o Free Fire, pra entender se esse moleque é bom, tá ligado? Pra saber como que eu vou lidar com isso. Tipo, se ele não for bom, ele tá ficando tempo demais naquele jogo, o que que eu vou fazer? Como que eu vou proibir o moleque? Não, não é só assim. Puta, e se o moleque for muito bom, como que eu vou fazer pra investir na carreira do moleque? Nossa, é um dilema doido, não é, cara? É, com certeza. É isso aí, bem... Essa geração de agora vai ser bem diferente, né? Porque, cara, hoje pode ser produtor, né? Produtor, faz vídeo, faz música, pode jogar videogame, na verdade, esportes, ou seja... Antigamente era fácil, cara. É, antigamente era fácil, né? Não, você vai ser advogado, né? Ou você vai ser isso, né? Você vai ser isso. Tinha as profissões ali, entendeu? Né, que era o... Antigamente era uma coisa mais padrão, né? Só pra dar um jeito de convencer o moleque a fazer uma profissão legal, tradicional, e conseguir dar o jeito de conseguir uma montanha de dinheiro pra dar pra faculdade. É, era basicamente isso. Exatamente, é. Não significa que todo mundo tinha que fazer e tal, mas era o que era almejado, né? Você tinha lá, as quatro, né? Medicina, odontologia, advocacia, engenharia. Essas são as quatro que, né? Aí depois expandiu, tem o... Né, agora tem mais profissões e tal. Mas hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, principalmente, uma coisa interessante que eu observo, às vezes eu converso com as pessoas sobre isso, é a quantidade de pessoa, de pessoas que vivem, sabe, que até fizeram faculdade e tal, mas... Não, que vivem assim, no Brasil também, claro, mas que vivem tranquilamente assim, uma de dar aula de música, né? O cara dá aula de violão, tal. Claro, isso aí já é há muito tempo e tal. Mas professor de balé, a pessoa fez balé, não assim, foi uma bailarinha e tal. Ela fazia balé, era um dos hobbies da pessoa, da menina crescendo e tal, né? Ou do menino. Uma atividade complementar. Era uma atividade complementar. O cara que... Ah, jogou vôlei. Aí, hoje, agora, o cara tá mexido numa coisa, ou dá aula de vôlei, treina vôlei, faz não sei o que lá. Ou o cara, ah, jogava, gostava de jogar futebol, jogava, o cara é treinador de futebol. Sabe, o que tem de gente, né, em atividades que é... Que não foi assim, ah, um dia eu vou ser isso, ou eu vou ser aquilo. Até o cara acabou, até, acho que alguns desses são advogados, são... Tem uma profissão que deu um caminhão de dinheiro pra faculdade, mas... Mas tem bastante gente, ou seja, essas... Tudo isso que era, assim, que era uma atividade complementar hoje em dia, ela pode ser uma profissão, né? E essa geração vindo agora vai ser ainda mais, né, ainda mais diferente, talvez. A pessoa vê que uma habilidade que ela conquistou, que ela adquiriu, fazendo alguma atividade complementar, alguma coisa, algum hobby, uma coisa do tipo, de repente ela vê que aquilo tem um valor, né? Aquilo tem um valor, além de satisfazer ela de alguma forma. As pessoas dão valor pra aquela habilidade que ela tem. Isso é muito interessante mesmo, cara. É, exatamente. É, a revolução, essa quarta revolução, essa revolução digital de conexão com as coisas, ela proporcionou muito, né? Ela gravou isso muito. E a pandemia, eu costumo falar, lá na escola a gente teve muitas reuniões por causa disso, né? Começou a virar aula online, cara. Eu falei assim, meu, a gente deu um salto tecnológico de, no mínimo, no mínimo uns cinco anos, assim, né? Eu tive muita facilidade porque eu já trabalhava com o YouTube, eu já tinha um setup aqui em casa, eu já sabia como é que conectava uma coisa, então eu tinha muita facilidade pra poder dar as minhas aulas online e conectar, e criar uma aula que essa plataforma online seja interessante pras crianças dentro desse universo, sabe? Mas tinha professores na escola, assim, amigos meus, que estavam totalmente demitidos dessa área, assim, sabe? É. Tem, pô, que programa que eu devo usar? Como é que eu vou dar aula online? Tipo... É, é quase que é outra profissão, né? Tem todo esse lado técnico, né? Pra você fazer online já é outra profissão, outro grupo de habilidades, né? Que a pessoa tem que ter. Total. Imagina que professor, tipo, sei lá, tem professor de 55 anos de idade, tem professor que é avesso a computador, a celular, de repente aquilo virou uma ferramenta trivial, é como se um professor fosse avesso a sala de aula, né? Ou a lousa, ou a livro, livro didático, tá ligado? Exatamente. Loucura, né, cara? Doideira, doideira. Doideira, doideira, doideira.